E aí família, tudo bem? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje, trazendo para vocês a nova arma da temporada 8, o novo fuzil de assalto FAL A arma brasileira Ela vai estar presente como de costume, no passo de batalha gratuito, escalão 21, a forma dela normal No passo de batalha, prêmio escalão 50, a versão dela é épica E também, a versão dela lendária, que vai chegar através de roleta Ela não vai ter versão mítica A arma mítica, na próxima temporada, vai ser a Jack 12 Em breve, vou trazer para vocês aqui no canal o vídeo reagindo aos vazamentos Então se você é novo, se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal Se curtiu o vídeo, deixa o likezão, ativa o sininho para receber as notificações A versão que eu estou jogando é a coreana, que recebeu o update de forma antecipada Fiz o vídeo mais cedo, mostrando todas as novidades da atualização Quem não viu, dá uma olhadinha que está legal A versão global deve receber o update entre segunda e terça-feira Porque creio eu que na quarta-feira já vai chegar a nova temporada 8 Uma coisa que eu observei aqui, nesse update É que os buffs e nerfs, eles não estão presentes ainda no jogo Então pode ser que antes da chegada da próxima temporada Eles lancem outra pequena atualização com as mudanças do buffs e nerfs Perfeito? Também lembrando que vamos ter reset de ranking de multiplayer Battle Royale E também uma nova fase do torneio, uma nova temporada de torneio Uma nova camuflagem Tudo isso está no vídeo que eu fiz hoje mais cedo Jóia? Então vamos nessa Com a nova arma A FAL Que vai se chamar LAG53 É isso mesmo galera, com um nome diferente Então cá está A nossa arma brasileira Ela fabricada no Brasil Tem duas versões Para quem não sabe, só uma curiosidade A FAL, que é essa aqui E tem a para FAL, que a coronha dela é dobrável E também o cano é um pouco mais reduzido Na verdade A FAL mesmo Ela foi Desenvolvida Ela criada na Bélgica A versão dela A primeira Só que aqui no Brasil É diferente Deram aprimorada Mudaram algumas coisinhas Tem aqui a nossa FAL Tá bom? Ela tem De dano 45 Precisão 54 Alcance 53 Cadência 45 Mobilidade 83 E também O controle de 50 Aqui no Code Mobile Ela é automática Eu fiz aqui alguns comparativos E ela Parece ali Bastante com A Oden É uma possível rival Da Oden Tá bom? Vamos aqui para os comparativos Com a Oden Cadê você Oden? Vamos lá Para Aí A Oden é bruta Por exemplo aqui Na parte de dano e distância De 0 a 24 metros A FAL Tem 45 de dano Já a Oden De 0 a 18 metros Tem 48 Um pouco mais de dano Porém Com a distância Menor A FAL Tem aí Outra distância Que é de 24 a 60 metros Com 36 de dano Então a FAL Só tem ali Uma faixa Ou duas faixas De alcance 0 a 24 24 a 60 Já a Oden Tem três faixas De alcance 0 a 18 18 e 28 28 e 60 Então 18 a 28 Ela tem 45 de dano Que é o mesmo dano Da FAL De 0 a 24 metros Lembrando galera Que também existe Um multiplicador de dano Cada arma tem o seu multiplicador Em parte do corpo Por exemplo aqui A FAL Na cabeça Ela tem 1.5 Então é 45 Vezes 1.5 Vou mostrar para vocês Daqui a pouco Comparativo entre as duas armas Referente a dano Em parte do corpo E para fechar aqui Por último A Oden De 28 a 60 metros Tem 36 de dano Que é o mesmo dano Ali da FAL 24 a 60 metros Então elas parecem Bastante O que muda É a questão Do intervalo Entre disparos Da Oden Ali é melhor A questão De mobilidade Da FAL Ela é Um pouco superior A Oden E também No multiplicador De dano Na cabeça É igual São os mesmos No braço A Oden Tem um pouquinho mais Está no braço E antebraço A FAL A FAL Tem um A Oden Tem um 1.05 É um pouquinho mais Faz a diferença No peito É 1.2 Mesmo multiplicador De ambas as armas No estômago A FAL Ganha É 1.2 E isso Faz diferença Vou mostrar para vocês Na prática E na perna É 1 É a mesma coisa Agora Na parte De dano Eu separei aqui Um print Juntei as duas armas Coloquei lado a lado Por exemplo De 0 a 24 metros Na cabeça A FAL Tem 67.5 Lembrando Que É sem nenhum tipo De acessório A Oden Já de 0 a 18 metros Tem 72 Um pouco a mais De dano O dano Da Oden Fica semelhante Ao da FAL Na faixa Dos 18 28 metros 67.5 Tá? Que é o de 0 a 24 Tá? Da FAL Então É A FAL Ganha aí É Em relação ao A FAL não A Oden Ganha aí Um pouco de alcance Porque ela tem Ali o Dano De 67.5 Até 28 O da FAL Não É Até 24 Que é 67.5 Então é um alcance Menor Da FAL E nas demais partes Do corpo Tirando o estômago Tá? Que eu vou Fazer aqui Uma pequena observação Então a Oden A Oden vai ganhar Em relação ao dano Mas no estômago A FAL Ela tem uma Uma vantagemzinha Se liga aqui Ó De 0 a 24 metros No estômago Que é o 3 A FAL tem 54 Já a Oden Já a Oden Então o dano Dela ali É bem maior Pô 54 de dano No estômago É um dano Alto pra chuchu Ela mata Com 2 tiros Já A A Oden Não No estômago Soga com 3 tiros Chega perto Mas falta o terceiro Pra completar Tá bom? Aí lá na parte Do último dano Que é Do 28 A 300 metros A FAL ainda Tá ganhando Por exemplo Tem 36 de dano A Oden De 24 300 metros A FAL tem 43.2 Então no estômago A FAL Ainda Ela Ela é superior Só nessa parte Do corpo As demais Aí Partes do corpo A A Oden Ganha Ou Vai empatar Com a FAL Uma coisa que eu reparei É que A FAL Ela Tem um controle De recuo Melhor Que a Oden Eu fiz Algumas classes No Battle Hell Principalmente Consegui Controlar melhor O recuo Fica bem legal Dá pra montar Umas classes Com a Mira Longa Fica interessante Vou mostrar pra vocês Aqui Já já Na prática Vamos aqui No treinamento Dá pra vocês O dano Nas armas No estômago Principalmente Vou trocar Aqui Pela 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 FAL Ah Uma coisa interessante É que a FAL Também Ela tem um acessório Que transforma Ela Em Semi-automática Aumenta o alcance Entre outras coisas Por exemplo Esse cano aqui Cadê Ó Ele dá mais impacto Ele dá mais alcance De dano Impacto É a Mira Do O adversário Sair Ela vai Desestabilizar Tá Impacto Aquela reação de acerto Que eu expliquei pra vocês Diversas vezes aqui no canal Ela fica single Por exemplo Ó Vai ficar single Ó Ó Mas o normal Dela aqui É A Deixa eu trocar Aqui Cadê O normal Dela é automático Vou tirar o acessório Ó Ah É outra coisa O som dela Não é esse Creio que O som Ele Vai mudar aí Quando o jogo É Soltar um outro update Perto da próxima Temporada Por exemplo aqui ó No estômago Tem 54 Tá A A fal Já a Oden 48 Tá Então no estômago Ela não A Oden não derruba com Dois tiros Tem que ser Três Tiros Já a fal No estômago Derruba Com Dois tiros Essa é a vantagem dela O estômago Então eles podem Com updates futuros Ou até antes Na chegada da nova temporada Eles Colocarem O mesmo multiplicador Do estômago Em outras partes do corpo Aí sim Ela vai ficar Bem competitiva Mas por enquanto Eu Acho a Oden Melhor Considera a Oden Melhor Que a fal A não ser Que você Ande mirando assim Você seja O cara do estômago Ó Ó Ó Beleza Aí meu irmão Ocesso Ou na cabeça Ou no peito Porque no braço Não vai matar Não vai derrubar Ó Não tem 50 de dano No braço Abaixo de 50 Abaixo de 50 São 3 tiros Ó 2 aqui Se derruba Ó Agora se pegar no braço 3 E a Oden não A Oden meu amigo Ó É 2 tiros Então por isso Que ainda Considera a Oden Levemente Melhor que ela Na minha opinião A galera Vamos aqui no Battle Royale Dá pra vocês Mas Creio que muitos de vocês Vão usar ela Por se tratar de uma arma Brasileira Uma arma Bem Clássica Que muitos de vocês Aguardavam Aqui ó Ah e a versão dela Do passo de batalha É bem bonita Vocês vão ver no vídeo Que eu vou fazer Reagir nos vazamentos Eu achei legal demais A arma A versão dela Do passo de batalha Tá Muito da hora Os caras É uma moral federal Né Tá aqui ó No Battle Royale Ela Como eu disse ó No estômagozinho ó É Mech Pegou 2 tequim Já é o som No multiplayer né No Battle Royale Se mais um pouquinho Ó Cabeça O bom que no Battle Royale Dá pra colocar mod É Carregador Tiro Long range Enfim Diversas coisas E isso Pode deixar ela mais poderosa Por exemplo Com o multiplicador de dano Na cabeça No tiro longo Olha isso aqui Sem de dano Pô Então fica a arma Bem bruta Eu posso montar uma classe Aqui por exemplo Com mira longa Fazer uma classe De sniper dela Ó Vou botar aqui ó Mira Longa de sniper Pronto Na mão Cano Colocar isso aqui ó Isso aqui não Transforma em single Beleza Em semi-automática né Coronha Ó Ação de acerto Dispersão de balas Mirar Movimento Movimento da mira Essa aqui é a parafal Agora eu fiz a parafal Galera O gripezinho ó Pra tirar o recuo Total Tá Da arma Vai ficar mais lenta Mas não importa A intenção é Reganfate longas distâncias E pra finalizar Eu posso pôr um laser Pra melhorar A dispersão Ou posso botar Monolítico Que vai me dar mais alcance Pronto meu amigo Aí ó É sucesso Meu brother Calma aí ó Deixa eu passar o mod Pra lá Ó Pronto No BRzinho Como é que fica Delícia Sem recuo ó Olha isso Sem recuo Meu amigo Ó Ó Vou colocar o spot Lá atrás ó Ó Lá no final Vai ficar bem Bem longe mesmo Como é que fica Boa Sem esforço Para Controlar recuo Ó Vai fazer uma gaça E aí E olha que eu não Estou com o carregador Estendido Estou só com o mod Aqui do Battle Royale Dá pra aumentar ainda mais As munições Beleza Mas Na minha Opinião A Ode Ainda Ainda É um pouco Superior A essa arma Pode ser que eles Coloquem Adicionem Alguma coisa Aqui Até a chegada Da nova temporada Tá bom Então é isso pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Muito obrigado Até a próxima Valeu e falou Tchau